No Cazaquistão, um civil e três polícias foram mortos e várias pessoas ficaram feridas num ataque armado no centro da cidade de Almaty. De acordo com várias testemunhas, um homem vestido de preto apareceu na rua com uma arma e disparou contra a esquadra de polícia local. Mas, ao que tudo indica, pode haver mais que um atirador, sendo que um deles foi imediatamente detido, é um homem de 27 anos, aparentemente suspeito de um outro crime que ocorreu há uma semana.